Música A renovação da municipalização do porto de Itajaí e o modelo jurídico que vai ser adotado para as próximas décadas foram temas da tribuna da Câmara de Vereadores na 21ª sessão ordinária O superintendente do porto, Fábio da Veiga, apresentou o plano de ação Itajaí à cidade do porto 2048 Um dos objetivos é buscar por mais 25 anos o primeiro termo do aditivo ao convênio de delegação atual que encerra em janeiro de 2023 Na tribuna, o superintendente pediu a aprovação de moção de apoio à prorrogação da municipalização e apelou para que a comunidade itajaiense apoie a mobilização organizada pelo porto Trazer a informação aos senhores vereadores como autoridades municipais para que, desse programa que a gente tem desenvolvido agora que é coletar apoio de toda a sociedade civil catarinense, por que não dizer, mas principalmente de Itajaí para que o governo federal, nesse momento crucial que nós estamos passando no processo de desestatização, ele promova desde já a renovação do convênio de delegação que permite o município de Itajaí administrar e gerir todo o patrimônio do porto de Itajaí mantendo essa história de sucesso que veio nos últimos 25 anos com a primeira municipalização que ocorreu O governo federal, de forma muito sábia, tem dito que está analisando cada processo desse respeitando as particularidades locais porém, eu digo que quem não é visto não é lembrado então, tecnicamente, isso está sendo muito bem conduzido ao longo dos últimos meses veio sendo muito bem conduzido porém, é necessário, nesse momento, nós repetirmos um modelo que já foi exitoso que essa campanha toda já ocorreu lá entre 95 e 97 o que permitiu fazer a municipalização pelos 25 anos que está se exaurindo agora no final do ano que vem o que é 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 o que